O amor profundo é o amor Sabe de quem? De Deus Quem é assim que Deus te faz? De que eu pegue também Ele me ama E nunca Mas vem assim criança, ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É o amor do nosso Deus Uma palminha Um amor tão grande Um amor tão largo Um amor profundo É o amor do nosso Deus Ele me ama Ele me ama E nunca Eu me ama E que eu pegue O coração É o amor Que eu nunca Me esquece Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la É o amor do nosso Deus Ele me ama Deus te abençoe Essa noite criança E nunca Que eu peguei Ele me ama Ele me ama E eu te ama Com camiséis Ele me ama Ele me ama Que eu peguei Se eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Não vou E nunca Com camiséis Como ele O, oh, oh O, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 na. É o amor do nosso amei Grupo Pequenos Gestos É, gente, mentira, não tá com nada, não, hein? Preta atenção, hein, mentira. Vamos chamar o que está, gente, pessoal. Falaram com a análise, ó. Maninha, você já está com os dentes. Tá vendo? Ela é joia. Ela é joia. Cássia, tá feito de peito de casa. Olha, menina, ela. Sim, sim. Olha, como é que esse pessoal não vem, mandou? Sim, sim. Isso eu gostei. Olha lá, hein, gente. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Nada de mentira, hein? Às vezes sem querer Pedimos ao responder Mas isso não é bom Jesus não gosta, não. Às vezes sem querer Pedimos ao responder Mas isso não é bom Jesus não gosta, não Olha o que está dizendo Olha, Jesus está vendo Menina, não mente, não Menina, não mente, não Não, olha o que está dizendo Olha, Jesus está vendo Menina, não mente, não E aí, menina, não Se perder então diz que não Deixa eu falar se diz que não, não E aí pessoal, não dá pra ensinar, hein? Olha lá! Sangue, né? Corte, nove, nove, nove Ceisque, o que物 tem que escolher? No banho Pessoal, é pra falar a verdade, viu, é isso aí? Isso, é pra falar a verdade. Pra falar a verdade, pra falar a verdade, viu, é isso aí? Seja o seu palácio, sim, sim, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.